Meu nome é Fabiano, eu faço parte do Renascimento do Parque Meredas, aqui em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, na Leste. Acabei na área de jogos, inclusive digital, principalmente na área que eu trabalho. E muita coisa que acabei aprendendo aqui, principalmente na área de software Linux, que é uma coisa interessante, tem muita gente que não tem conhecimento, por causa da área de Linux, que tinha um programa, no caso do Fogo Mundo, agora que eu não o conheci, acaba conhecendo aqui. Então, é interessante vocês, quando chegarem a ver esse vídeo, que próxima vez tiver esse evento, se você estiver em tempo ainda, vim conhecer o espaço, que, nossa, é muita informação em um lugar fantástico. Eu faço o convite, olha, não vou estar perdendo nada, a área de robótica interessante. Quem tiver interessado em Java, ser mais e mais, nossa, ai, é o lugar certo.